Congresso 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 Oferta 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 Degrau 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 Semnino Semnino Feminino FUNÇÃO FUNÇÃO EMERGÊNCIA 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 Vento 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 Indignação 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 Adequado 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 Saume 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 Congresso Congresso Oferta Oferta Negrau Negrau Feminino Feminino Função Função Emergência Emergência Vento 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 Indignação Indignação Adequado Adequado São 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 Ilustrar 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 mútuo aparente tortura tortura indicar 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 retorna 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 invadir invadir parecer 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 fe 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 pena 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 ilustrar 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 tortu tortura h Tortura Indicar Indicar Retorna Retorna Invadir Invadir Parecer Parecer Fé Fé Pena Pena Formidável 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 Acusar 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 Distrito 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 Poluição 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 Anaxar Anexar 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Manuscrito 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 Harmonia 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 Declaração 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 Variar 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 Formidável Formidável Acusar Acusar Distrito Distrito Poluição Poluição Anexar Anexar Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Manuscrito Manuscrito Harmonia 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 Declaração Declaração Variar Variar Temos 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 Prolongar 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 Guerra 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 Germe 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 Contemplar 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 Prejuízo 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 Elemento 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 Preparar 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 Nem 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 Esticam 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 Teimoso Teimoso Prolongar Guerra Guerra Germe Germe Contemplar Contemplar Prejuízo Prejuízo Elemento Elemento Preparar Preparar Nem 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 Esticam 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 Experimente Elogio 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 Cancelar 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 Patentes 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 Massima 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 Appetite 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 Accessível 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 Definição 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 Conquistar 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 Doação 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 Detalhe 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 Elogio Elogio Cancelar Cancelar Patente 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 Máxima 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 Apetite Atpetite Apetite Acessível 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 defineção Definição definição Conquistar Conquistar Doação Doação Detalhe Detalhe Registro 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 Antiguidade 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 Voga 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 Viver 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 Organização 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 Choque 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 Algrás 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 Estutísticas 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 Vingança 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 Importar. 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 Registro. Registro. Antiguidade. Antiguidade. Voga. Voga. Viver. Viver. Organização. Organização. Choque. Choque. Alegrar. Alegrar. Estutísticas. Estutísticas. Vingança. 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 Importar. Importar. Carimbo. 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 Navegação. 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 Conter. 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 Admiração. 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 Alívio Infantil 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 Barganha 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 Grussairo 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 Vítima 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 Carimbo Carimbo Navegação Navegação Conter 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 Admiração Admiração A não ser que Que A não ser que Alívio 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 Infantil Infantil Barganha 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 Grussairo 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 Vítima 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 Justificar 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 Semblante Semblante Encantar 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 Especial 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 Bem-estar 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 Desespero 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 Trégua 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 Arrogante 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 Placa 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 Substituir 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 Justificar Substituir Justificar Semblante Semblante Encantar Encantar Especial Especial Bem-estar Bem-estar Desespero Desespero Trégua Trégua Arrogante Arrogante Placa Substituir 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 Extensão 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 Necessário 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 Aria 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 Laço 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 Concreto 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 Faz de conta Faz-de-conta 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 Esporão 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 Lixo 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 Divernaio 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Extensão Extensão Necessário Necessário Área Área Laço Laço Concreto 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 Faz-de-conta Faz-de-conta Esporão Esporão Lixo 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 Divernaio 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 Contar com Contar com Imediato 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 Quase 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 Heridar 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 Defesa 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 Urama 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 Arado 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 Estornauta 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 Tosse 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 Fulhagem Folhagem 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 Temperatura 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 Imediato Imediato Quase Quase Heridar 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 Defesa 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 Urama 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 Fulhagem Harod Fulhagem Folhagem Temperatura Temperatura 100 100 100 100 100 VÍDRO 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 EXPEDICÃO 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 dura, 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 sugerir, sugerir, sugerir. Tesouro, 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 condição, condição, condição. Positivo. 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 Adaptar. 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 Embaraçar. 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 Sem. Sem. Vidro. Vidro. Expedição. Expedição. Dura. Dura. Sugerir. Sugerir. Tesouro. Tesouro. Condição. Condição. Positivo. 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 Sermão 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 Dente 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 Ruína 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 Alarme 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 Exótico 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 Espécime 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 Denso 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 Descanse 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 Concurso 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 Prosseguir. Sermão. Sermão. Dente. Dente. Ruína. Ruína. Alarme. Alarme. Exótico. Exótico. Espécimo. Espécimo. Denso. Denso. Descanso. Descanso. Concurso. Concurso. Prosseguir. Prosseguir. Tendência. 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 Farinha. 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 Bruto. 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 Poplaridade. 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 Cronograma. Cronograma. Coronograma. Coronograma. Cronograma. Ataque. 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 Gastar. 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 Destruir-se. 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 Preferível Informar 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 Tendência Tendência Farinha Farinha Bruto Bruto Popularidade Popularidade Cronograma Cronograma Ataque Ataque Gastar Gastar Destruir 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 Preferível Preferível Informar Informar Chorar 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 Tentativas 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 Esforço 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 Utilizar 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 Idiota 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 Calcular 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 Façam Plano Façam Plano Façam Plano Façam Plano Barrera 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 Distinto 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 Flutuador 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 Chorar Chorar Tentativas Tentativas Esforço Esforço Utilizar Utilizar Idiota Idiota Calcular Calcular Faça um plano Faça um plano Barrera Barrera Distinto Distinto Flutuador Flutuador Dobrado Dobrado Dobrádom Dobrado Iltronicum 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 Paz 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 Promover 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 Significativo 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 Silêncio 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 Pausa 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 Pregar 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 Alternativa 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 Verso 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 Dobrado Dobrado Eletrónico 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 Paz Paz Promover Promover Significativo 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 Silêncio 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 Pausa. Pausa. Pregar. Pregar. Alternativa. Alternativa. Verso. Verso. Voar. 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 Testemunho. 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 Perapia. 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 Veia. 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 Coção. 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 Coalificar. 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 Criança. 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 Consolo. 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 Classificar. Camada. 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 Camada Voar Voar Testemunho Testemunho Terapia Terapia Veia Veia Concessão Concessão Qualificar Qualificar Criança Criança Consolo Consolo Classificar Classificar Camada Camada Exatamente 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 Expansão 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 Providenciar 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 Copa 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 Conta 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 Irresistível 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 Sofá 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 Pressa 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 Notório 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 Bagretela 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 Exatamente Exatamente Expansão Expansão Providenciar Providenciar Copa 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 Conta 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 Irresistível Irresistível Sufá 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 Pierromo Pr gobierno Prima O Pico Emocency Mercado Estabilit slightly Bagretela Produzir 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 Importam 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 Acontecer 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 Afirmação Acontecer Afirmação Afirmação Soneralização 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 Receber 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 Imposto 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 Dúvida 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 Conspiração 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 Senhor 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 Produzir Produzir Importam Importam Acontecer Acontecer Afirmação Afirmação Generalização 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 Receber Receber Imposto Imposto Dúvida 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 Conspiração Conspiração Senhor Senhor Obedecer 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 Adotar 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 Saúde 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 Sultrar 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 De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias Franco 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 Embarcação 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 Direção 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Prata 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 Obedecer Obedecer Adotar Adotar Saúde Saúde Sultrar Sultrar De várias De várias Franco Franco Embarcação Embarcação Direção 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Prata Prata Descrever 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de A medida A medida A medida A medida A medida Empreender 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 Difundido 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 Profecia 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 Ativo 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 Proporcionar 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 Obrigação Especialista 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 Descrever Descrever Em vez de Em vez de A medida A medida Empreender Empreender Difundido Profecia Profecia Ativo Ativo Proporcionar Proporcionar Obrigação Obrigação Especialista Especialista Refletir 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 Escolher 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 Reunir 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 escape 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 torcer 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 evidência 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 adversidade 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 Complicado 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 Resistir 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 Sincer 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 Refletir Refletir Escolher Escolher Reunir Reunir Escape Escape Torcer 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 Evidência 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 Complicado 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 Resistir 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 Sincer Sincer Caná 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 Adiante 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 Dispensar 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 Nomear 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 Garantir-se 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 Envolver-se 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 Danificar 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 Dignidade 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 Proposição 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 Preencha 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 Canal Canal Aviante Aviante Dispensar Dispensar Nomear Nomear Garantir Garantir Envolver Envolver Danificar Danificar Dignidade Dignidade Proposição Proposição Preencha Preencha Escrutínio 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 Enfrentar 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 Correspondir. Descobrir. 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 Lamento. 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 Interação. 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 Vívido. 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 Acima. 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 Tragédia. 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 Armazenamento. 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 Escrutínio. Escrutínio. Enfrentar. Enfrentar. Correspondir. 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 Descobrir. 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 Lamento. Lamento Interação Interação Vívida Vívida Acima Acima Tragédia Tragédia Armazenamento Armazenamento Atlético 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 Amor 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 Fama 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 Excelente 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 Excelente. Contágio. 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 Estéreo. 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 Símbolo. 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 Resgatar. 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 Difuso. 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 Dividir. 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 Atlético. Atlético. Amor. Amor. Fama. Fama. Excelente. Excelente. Contágio. Contágio. Estéreo. Estéreo. Símbolo. Símbolo. Reformo. Tivo öffentlich, Neuит. Os actions. É CAPITarianes. Dividir. Alemanha. Adolescentes. Ter Lockout. É CAPITarianes. Ilum. Violência Diplomacia 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 Obstinado 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 Pessoal 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 Ditador 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 Ajustar 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 Pasto 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 Realização 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 Imaginação 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 Típica 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 Violência Diplomacia Diplomacia Obestinado Obestinado Pessoal Pessoal Ditador Ajustar Ajustar Pasto Pasto Realização Realização Imaginação Imaginação Típica Típica Ameaçadas Ameaçadas De Extinção Ameaçadas De Extinção Ameaçadas De Extinção Trabalho 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 Insistir 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 Abandonar 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 Congelar 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Utilitário 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 Direto 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 Transgressão 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 Pessoa 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Trabalho 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 Insistir 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 Abandonar 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 Congelar Congelar Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Utilitário 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 Direto Direto Transgressão Transgressão Pessoa Pessoa Delicado 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 Criativo 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 Combustível 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 Ansear 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Proporção 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 Obscurecer 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 Sobre. 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 Economia. 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 Genuíno. 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 Delicado. Delicado. Criativo. Criativo. Compostível. Compostível. Ansear. Ansear. Reconhecer. Reconhecer. Proporção. Proporção. Obscurecer. Obscurecer. Sobre. Sobre. Economia. 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 Genuíno. 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 Consciente. 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 Contrastes. Contrastes. Contraste Contraste Incrível 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 Possível 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 Esquecimento 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 Vegetal 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 Estufa 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 Recompensa 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 Sul 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 Traduzir 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 Consciente Consciente Contraste Contraste Incrível Incrível Possível Possível Esquecimento 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 Vegetal Vegetal Estufa Estufa Recompensa 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 Sul Sul Traduzir 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 Conformar 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 assombrar 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 postregar 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 suave 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 é bono é bono é bono é bono afiado 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 subtrair 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 negativo 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 comprimento 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 Proibir 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 Conformar Conformar Assombrar Postergar Postergar Suave Suave Abono Abono Afiado Subtrair 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 Negativo Negativo Comprimento Comprimento Proibir 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 Desfarce 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 Proprio 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 Declínio 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 Traidor 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 Exigem 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 Reembolso 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 Inseto 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 Nubuloso 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 Estável 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 Dobrar 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 Desfarce Desfarce Próprio Próprio Declínio Traidor Traidor Exigem Exigem Reembolso 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 Inseto 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 Nubuloso 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 Estável 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 Dobrar Dobrar Toscopio 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 comunicar tratar tratar intentares conclusão concursão 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 aceita 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 queixa 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 pavor 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 anterior 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 telescópio 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 comunicar comunicar tratar 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 intentar ocicaco tentara indo con conclusão concursão Aceita Aceita Queixa Queixa Pavor Pavor Montante Montante Anterior Anterior Hipotes 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 Unicum 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 Pulso 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 Tarefa 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 Personalidade Personalidade Iutricidade 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 Dificuldade 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 Respirar 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 Afetar-se 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 Aprovar 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 Hipótese Hipótese Único Único Pulso Pulso Tarefa Tarefa Personalidade Personalidade Eutricidade Eutricidade Dificuldade 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 Respirar Respirar Afetar-se Afetar-se Aprovar 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 Assimilar 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 Já 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 Fogo 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 Abrigo 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 Po 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 Poh Investigás 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 Responder 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 Prejudicial 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 Horror 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 Limitar 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 Assimilar Assimilar Já Já Fogo Fogo Abrigo Abrigo Pó Pó Investigar Investigar Responder 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 Limitar Revisão 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 Situação 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 Arrepender 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 Verificar 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 Aniversário 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 Do que Do que Do que Do que Tremer 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 Contato 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 Solgade 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 Continente 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 Visão Visão Situação Situação Arrepender 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 Verificar 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 Tremer 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 Contato 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 Solgade Solgade Continente Continente Desgraça 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 Porcento 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 conhecimento 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 discutir 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 mercadoria 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 diminuir 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 Siena 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 Sensível 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 Especialmente. Lacuna. 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 Desgraça. Desgraça. Porcento. Porcento. Conhecimento. Conhecimento. Discutir. Discutir. Mercadoria. Mercadoria. Diminuir. Diminuir. Sena. Sena. Sensível. Sensível. Especialmente. Especialmente. Lacuna. Lacuna. Compreender. 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 Científico. 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 Velório. 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 Subir. 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 Subir Significar 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 Hábito Hábito Trazer 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 Resmungar 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 Herança 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 Carne 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 Compreender Compreender Científico 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 Velório Velório Subir Subir Significar 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 Hábito Hábito Trazer Trazer Resmungar 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 Herança 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 Carne 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 Devastação 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 Éstese 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 Desenvolve 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 Restringir 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 Atrito 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 Recurso 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 Vago 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 Religioso Caridade 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 Conformidade 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 Devastação Éstese Éstese Desenvolve Desenvolve Restringir 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 Atrito Atrito Recurso Recurso Vago Vago Religioso Religioso Caridade Caridade Conformidade 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 Desemprego 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 Chão 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 Serviço 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 Experimentares Atrai Atrai Identificação Identificação Analisar 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 Identidade 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 Sentido 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 Desemprego Desemprego Chão Chão Serviço Serviço Pressão Pressão Experimentar Experimentar Atrai Atrai Identificação Identificação Analisar Analisar Identidade Identidade Sentido 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 Proveja 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 Panela 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 Antipatia 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 Trono 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 Comportamento 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 Reinado 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 Selene 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 Sério 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 Vestígio 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 Sério 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 Certo Roveja Roveja Panela Panela Antipatia Antipatia Trono 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 Comportamento Comportamento Reinado 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 Selene Selene Sério 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 Apropriado 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 Útil Útil Merecer 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 Remédio 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 Descanso 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 Gramática 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 Repetit 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 Sintoma Perceber 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 Pesquisa Apropriado Apropriado Útil Útil Merecer 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 Remédio Remédio Descanso Descanso Gramática 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 Repetir 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 Sintoma Sintoma Perceber 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 Pesquisa Pesquisa Oposto Propor 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 Acompanhar 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 Afinalmente Afinalmente E finalmente E finalmente Deficiente 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 Tender 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 Opinião 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 Atributo 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 Tumulto 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 Sica 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 Propor Propor Acompanhar 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 Apulsamento ApPA Acompanhar Isso Além de TUMULTO SICA SICA TRIMESTE 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 INTENSO 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 COSTUMEIRO 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 COVENIENTE 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 LIXO 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Jurar 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 Dobra 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 Ferida 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 Trimestre Trimestre Intenso Intenso Costumeiro Conveniente 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 Lixo Lixo Atrezar para 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 Ferida Principalmente Principalmente Desordem 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 Jurar 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 Pessimista 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 Banho 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 Esquisito 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Incluir 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 Deserto 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 Permanecer 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 Meditar 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 Desordem Desordem Gerar Gerar Pessimista Pessimista Banho Banho Esquisito Esquisito O comunismo O comunismo Incluir Incluir Deserto 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 Permanecer Permanecer Meditar Meditar Despes Despesas 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 Combinar 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 Angústia Recomendar 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 Retorta 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 Horrível 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Dispositivo 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Liberar 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 Despesas Despesas Combinar 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 Angústia Angústia Recomendar Recomendar Retorta 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 Horrível 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 Onde De uma vez De uma vez Barrível De uma vez Librar Galeria 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 Expor 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 Bem succedido Gileira Gileira Geleira Geleira Produção 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 Picante 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 Penetrar 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 Planeta 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 Tirania 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 Conceito 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 Galeria Galeria Expor Expor Bem-sucedido Bem-sucedido Geleira 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 Produção 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 Picante 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 Penetrar Penetrar Planeta Planeta Tirania Tirania Conceito Conceito Associado 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 Distribuir 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 Casamento 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 Passado 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 Termômetro 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 Surpreender 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 EXTREMO DE UMA VEZ SÓ DE UMA VEZ SÓ DE UMA VEZ SÓ DE UMA VEZ SÓ INFINITO 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 SEGURANÇA 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 ASSOCIADO DISTRIBUIR 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 CASAMENTO CASAMENTO passado passado termômetro termômetro surpreender surpreender extremo extremo de uma vez só de uma vez só infinito infinito segurança segurança despertar 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 Suspeito 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 Armamento 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 Raramente 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 Colónia 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 Luto 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Proplexo 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 Princípio 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 Erro Erro Erro. Erro. Despertar. Despertar. Suspeito. Suspeito. Armamento. Armamento. Raramente. Raramente. Colónia. Colónia. Luto. Luto. Assim sendo. Assim sendo. Perplexo. Perplexo. Princípio. Princípio. Erro. Erro. Sutil. 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 Investir. 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 Estádio. 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 Implicar. 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 Treinador. 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 Caçar. 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 Movimento. 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 Mês Mês Chalé 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 Presente 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 Sutil Sutil Investir Investir Estádio Estádio Implicar Implicar Treinador Treinador Quaçar Quaçar Movimento 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 Mês Mês Chalé Chalé Presente 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 Catástrofe 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 Evitar 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 Pessuir 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 Mexer 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 Legislação 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 Foto 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 Perseguir 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 Vantagem 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 Luva 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 RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL CATÁSTROFE CATÁSTROFE EVITAR PESSUIR PESSUIR MECHER MECHER LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO FOTO FOTO PERSEGUIR PERSEGUIR VANTAGEM 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 LUVA LUVA RELAÇÃO SEXUAL RELAÇÃO SEXUAL TÔNC 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 PÈNO 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 TÔNC 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 Animar 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 Alfabetizado 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 Majestade 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 Dissoluto 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 Adutivo 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 Exigir 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 Film 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 Tonte Tonte Pano Pano Suicídio Suicídio Animar Animar Alfabetizado Alfabetizado Majestade Majestade Dissoluto 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 Resolver Justo Repreender Altura 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 Compensar 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 Instituição Instituição Desaparecer 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 Transformares 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 Evita 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 Assistente 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 Resolver Resolver Justo Justo Repreender Repreender Altura Compensar Compensar Instituição Instituição Desaparecer Desaparecer Transformar Transformar Evita Evita Assistente Assistente Médio Medio 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 Estronomía Astrononomia Astronomia 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 Enviar Enviar Enviar, 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 durante, 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 relacionar. Relacionar, 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 temporário, 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 temporário. Auxiliado, 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 auxiliado. Em dobro, em dobro, em dobro. Colar, colar, colar. Significado, 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 significado. Médio, médio. Astronomia, astronomia. Enviar, 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 durante, durante, relacionar, relacionar, temporário, 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 auxiliado. Auxiliar, auxiliado. Em dobro, em dobro. Colar, colar. Significado, significado. Significado, significado. Estágio, 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 estágio. Estrangeiro, estrangeiro. Estrangeiro, estrangeiro, estrangeiro-me. Valor, valor, valor. Valor. Valor Separado 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 Acesso 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 Enganar 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 Seguro 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 Operação 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 Atmosfera 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 Crédito 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 Estágio Estágio Estrangeiro Estrangeiro Valor 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 Separado Separado Acesso Acesso Enganar 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 Seguro 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 Operação Operação Atmosfera 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 Crédito Crédito Equipar 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 Fatores 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 Ampliar 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 Contraditório 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 Alcance 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 Fonte 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 Conciliar 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 Ministro 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 Durido 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 Circular 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 Equipar Equipar Fator Fator Ampliar Ampliar Contraditório Contraditório Alcance Alcance Fonte Fonte Conciliar Conciliar Ministro Ministro Durido Durido Circular Circular Graduado 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 Carreira 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 Frente 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 Predizer 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 Calendário 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 Fundição 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 Habilitar 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 Receita 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 Missão 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 Depressivo 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 Graduado Graduado Carreira Carreira Frente 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 Predizer 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 Calendário Calendário Fundição Fundição Habilitar 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 Depressivo Beira 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 Acalentar 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Saída Saída Ridiculum 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 Son 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 Export 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 Lembrar 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 Bilhão 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 Drenar 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 Beira Beira Acalentar Acalentar Nas proximidades Nas proximidades Saída Saída Ridículo Ridículo Som Som Exportar Exportar Lembrar Lembrar Bilhão Bilhão Drenar Drenar A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Desilusão 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 Moderado 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 Entusiasmo Entusiasmo Distância 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 Constante 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 Desveneça 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 Custo 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 Praga 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 Compartilhar 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 A filosofia, a filosofia, desilusão, desilusão, moderado, moderado, entusiasmo, entusiasmo, distância, distância, constante, constante, desveneça, desveneça, custo, praga, praga, compartilhar, compartilhar, digestão, 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 comunidade, 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 casar, 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 miniatura, 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 falha, falha, falha. fluxo, 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 flux Anunciar. Comportes. 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 Estima. 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 Digestão. Digestão. Comunidade. Comunidade. Casar. Casar. Miniatura. Miniatura. Falha. Falha. Fluxo. Fluxo. Usou. Usou. Anunciar. Anunciar. Comportes. Comportes. Estima. 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 Impulso. 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 Excepcional. 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 Aplique. 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 Avarento, avarento, provar, 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 alma, alma. Alma, alma, entretês, 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 quantidade, 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 confiável, 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 Diâmetro 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 Impulso Impulso Excepcional Excepcional Aplique Aplique Avarento Avarento Provar Provar Alma Alma Entreter Entreter Quantidade Confiável Confiável Diâmetro Diâmetro Risco 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 Partida 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 Sonolento 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 Exposição 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 Tormento Incidente 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 Localização 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 Empregar 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 Aristocracia 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 Dimitri 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 Risco Risco Partida Partida Sonolento 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 Exposição Exposição Tormento Tormento Incidente 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 Localização 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 Empregar Empregar Aristocracia Aristocracia Dimit Dimit Modesto 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 Adoração 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 Conspicuo 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 Fundação 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 Suplicar 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 Instinto Extinto 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 Estátua 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 Imaginarium 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 RESTAURAR MODESTO ADORAÇÃO CONSPICULO FUNDACÃO FUNDACÃO SUPLICAR SUPLICAR EXTINTO EXTINTO ESTÁTUA ESTÁTUA IMAGINÁRIUM IMAGINÁRIUM PRISÃO 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 RESTAUR 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 FARDU QUEIMAR 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 TRAÍR 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 Trair Conversação 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 Empreendimento 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 RARO 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 ESPERO 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 Imenso 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 Entrada 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 Alterar Alterar Fardo 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 Queimar Queimar Trair Trair Conversação Conversação EMPREENDIMENTO EMPREENDIMENTO RARO 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 ESPERO 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 Imenso 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 Entrada 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 Propósito Ocupar 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 Alegria 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 Procriar 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 Expandir 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 Resposta 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 Curar 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 Censura 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 Ligação 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 ansioso propósito ocupar alegria alegria procriar expandir expandir resposta resposta curar curar censura censura ligação ligação ansioso luta 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 superfície superfície indispensável 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 raio 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 igual 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 distinguir 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 dívida 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 decepcionar 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 geladeira 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 Elegia Elegia Luta Luta Superfície Superfície Interpensável Interpensável Raio Raio Igual Igual Distinguir Distinguir Dívida Dívida Decepcionar Decepcionar Geladeira Geladeira Elegia Elegia Padrão 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 Ponto 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 Constituição 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 Escultura 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 Febre 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 Melancólico 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 Finalmente 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 Análise 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 Levantar 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 Convite 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 Padrão Padrão Ponto Ponto Constituição Constituição Escultura Escultura Febre Febre Melancólico Melancólico Finalmente 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 Análise 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 Levantar Levantar Convite 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 Incentivar 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 Teatro Impressão Doutrina 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 Fundo 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 Gesto 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 Tímido 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 Padronizar 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 Madeira 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 Infância 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 Incentivar Incentivar Teatro Teatro Impressão Impressão Doutrina Doutrina Fundo Fundo Gesto Gesto Tímido Tímido Padronizar Padronizar Madeira Madeira Infância 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 Confundir 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 Dinheiro 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 Joia 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 Casamento 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 Comparecer 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 Preciso 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 Previsão 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 Deslizar 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 Estranho 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 Criminoso 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 Confundir Confundir Dinheiro Dinheiro Joia Joia Casamento 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 Comparecer Comparecer Preciso 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 Previsão 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 Deslizar 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 Estranho 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 Criminoso 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 Encontro 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 Abordagem 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 Determinar 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 Ficção 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Fornecem 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 Colicar 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 Território 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 Largo 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 Categoria 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 Encontro Encontro Abordagem Abordagem Determinar Determinar Ficção Ficção Ser bom para Ser bom para Ser bom para Fornecem 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 Colicar 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 Território 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 Largo Largo Lergo Categoria 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 Espeto aspeto 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 paciência 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 aparar 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 mente 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 reduzir 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 lógica 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 procurar 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 tintura 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 agricultura 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 Conhecer 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 Aspeto Aspeto Paciência Paciência Aparalho Aparalho Mente Mente Reduzir Reduzir Lógica Lógica Procurar Procurar Tintura Agricultura 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 Conhecer 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 Exercício 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 Competir 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 Aperto 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 Provista 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 Parlamento 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 Proposta 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 Imperativo 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 Decreto Conduta 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 Grave 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 Exercício Exercício Competir Competir Aperto Aperto Revista Revista Parlamento Parlamento Proposta Proposta Competitivo 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 Decreto Decreto Conduta 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 Grave Grave Acelerar 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 Preservar 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 Aumentar 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 Prado 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 Decidir 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 Téstio 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 Segundo 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 Fnomen 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 Substitute 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 Acho 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 Acelerar 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 Preservar 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 Decidir. Textil. Textil. Segundo. Segundo. Fenómeno. Fenómeno. Substituto. Substituto. Acho. Acho. Memória. 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 Problema. 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 Diligente. 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 Vajular. 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 Nativo. 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 A visão. A visão. A visão. A visão. Característica. 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 Negligência. 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 Portão. 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 Sátira. Sátira. Sátira Sátira Memória Memória Problema Problema Diligente Bajular Bajular Nativo Nativo Adição Adição Característica Característica Negligência Negligência Portão Portão Sátira Sátira Explicar 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 Concentrado 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 Relembrar 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 Disapport 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 Sistema Admitem 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 Conceder 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 Comércio 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 Conciso 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 Suburbio 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 Explicar Explicar Concentrado Concentrado Relembrar 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 Passaporte Passaporte Sistema Sistema Admitem 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 conciso, subúrbio, subúrbio, rezo, 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 rezo. Enganação 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 Tédio 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 Transferir 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 Renderizar 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 Destino 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 Fumaça 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 Defeito 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 Público 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 Rezo, rezo, enganação, enganação, tédio, tédio, transferir, transferir, renderizar, renderizar, destino, destino, a fumaça, a fumaça, defeito, defeito, público, público, todo, todo, inclinar, 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 campeão, 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 pesear, 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 assumir, 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 rapidez, 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 sinceridade, 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 espaço, 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 portanto, 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 lançamento, 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 imitar, 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 inclinar, inclinar, campeão, 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 pesear, pesear, assumir, 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 rapidez, 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 sinceridade, 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 espaço, 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 portanto, 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 lançamento lançamento imitar imitar inspecionar 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 física 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 watts 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 ceremonia 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 par 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 paris 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 Rapidamente Rapidamente Generoso 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 Fábrica 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 Inspecionar Inspecionar Física Física Dados Vades Cerimônia Cerimônia Par Par Parece Parece Completo Completo Rapidamente Rapidamente Generoso Generoso Fábrica 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 Instalação 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 Atenção 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 Nutrir, valioso, 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 entrevista, entrevista, entrevista. Simetria, 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 construtivo, 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 panorama, 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 recibo, 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 discurso, 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 instalação, instalação, atenção, atenção, nutrir, 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 valioso, valioso, entrevista, 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 simetria, simetria, construtivo, 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 Discurso Chaminé 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 Grip 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 Repouso 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 Coragem 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 Fornecer 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 Persistir 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 Incurável 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 Reciclar 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 Amizade 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 Consultar 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 Chaminé Chaminé Grip Grip Repouso Coragem Coragem Fornecer Fornecer Persistir Persistir Incurável 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 Reciclar Reciclar Amizade 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 Consultar Consultar Imemorial 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 Entregar 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 Servir 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 privado 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 metrópole 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 órbita 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 zelo 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 essencial 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 biogum 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 renome 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 imemorial imemorial entregar 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 servir servir privado 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 metrópole 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 órbita 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 간o 0 0 zelo passiert 킁 vic hip renome Renome Recorrer 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 Discípulo 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Torção 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 Arquitetura 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 Estimativa 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 Planar 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 Pecots 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 Ínfase 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 Inspiração 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 Recorrer 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 Discípulo Discípulo Discípulo. Morrer de fome. Morrer de fome. Torção. Torção. Arquitetura. Arquitetura. Estimativa. Estimativa. Planar. Planar. Pacote. Pacote. Ênfase. Ênfase. Inspiração. Inspiração. Escassez. 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 Capaz. 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 Salário. 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 O ponente. O ponente. O ponente. O ponente. Escravidão. 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 Rotina. 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 Seburear. 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 Métodum. 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 Ambíguo. 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 Transição. 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 Escassez. Escassez. Capaz. Capaz. Salário. Salário. O ponente. O ponente. Escravidão. 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 Rotina. Rotina. Segurear Segurear Método Método Ambigo Ambigo Transição Antiguidade 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 República 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 Malícia 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 Desconcertar 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 Coordenar 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 CONDENAR MASTIGA-SE 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 ENVERGONHA-SE 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 A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA PROPRIEDADE POPRIEDAD 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 ABANZONO 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 ANTIGUIDAD ANTIGUIDADE REPÚBLICA REPÚBLICA MALÍCIA MALÍCIA DESCONCERTAR DESCONCERTAR CONDENAR CONDENAR MASTIGAR 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 PROPRIEDAD 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 ABANZONO ABANZONO MAIORIA 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 SECRETÁRIO 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 Limpar 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 Ilegalmente 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 Selvagem 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 Perságio 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 Cuvradia 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 Declarar 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 Divi-cage 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 maioria secretário secretário atrás limpar limpar ilegalmente ilegalmente selvagem selvagem perságio perságio covardia covardia declarar declarar dedicar privar 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 atingir 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 sofra 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 fresco 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 Psicologia 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 Grávida 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 Calão 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 Escalar 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 Sufrágio 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 Fascinar 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 Privar Privar Atingir Atingir Sofrá 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 Fresco 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 Psicologia Psicologia Grávida 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 Calão 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 Escalar 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 Sufrágio 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 Fascinar 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 Prever 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 Incomuso 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 Grau 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 Perspetiva 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 Veículo 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 Resumir 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 Evençar 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 Nu 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 Especializar 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 Revolta Revolta Prever Prever Incômodo Incômodo Grau Grau Perspetiva Perspetiva Veículo Veículo Resumir Resumir Avançar Avançar No No Especializar Especializar Revolta Revolta Insulto 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 Suspender 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 Ganho 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 Ostentar 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 Conservador 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 Gratidão 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 Colocar 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Alvo Analogia 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 Insulto Insulto Suspender Suspender Ganho 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 Ostentar Ostentar Conservador Conservador Gratidão 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 Colocar 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 A felicidade A felicidade Alvo 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 Analogia 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 Capacidade 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 Cibonete Operar 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 Traição 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 Perfurar 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 Contagem 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 Satisfação 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 Criatura 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 Darómetro 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 Capacidade Capacidade Período Período Cibonete Cibonete Operar Operar Traição Traição Perfurar Perfurar Contagem Contagem Satisfação Satisfação Criatura Criatura Darómetro 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 Crepúsculo 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 Alegre Alegre Conveniência 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 Excesso 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 Vizunhança 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 Afirmar 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 Tozinho 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 Lazer 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 Embarcar 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 Vencimento 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 Crepúsculo Crepúsculo Alegre Alegre Conveniência Conveniência Excesso 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 Vizinhança 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 Afirmar 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 Sozinho Palzinho Lazer Embarcar Embarcar Vencimento Vencimento Decorados 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 Aviação 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 Garantia 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 Misericórdia 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 Cometer 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Predaria 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 Viciado 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 Espetáculo 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 Faculdade 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 Decorados Decorados Aviação 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 Garantia 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 Misericórdia Misericórdia Cometer Cometer Às vezes Às vezes Predaria Predaria Viciado Viciado Espetáculo Espetáculo Faculdade Faculdade Reprovação 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Inteira 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 Representar 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Econômico 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 Substância 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 Ganhar 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 Paixão 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 Explorar 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 Reprovação Reprovação Milhares Milhares de Milhares de Inteira Inteira Representar Representar Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Econômico 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 Substância 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 Ganhar Ganhar Paixão Paixão Explorar Explorar Contribuir-se 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 Lidar 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 Solitário 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 Riqueza 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 Domínio 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 Bússola 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 Interpretar Metade Metade Bilhete 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 Contribuir Contribuir Lidar Lidar Solitário Solitário Riqueza Riqueza Domínio Domínio Bússola Bússola Excluir Excluir Interpretar Interpretar Metade Metade Bilhete 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 Distante 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 Curva, 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 Curva Que vale a pena? Inimigo 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 Ignorar 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 Transbordar 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 Extinguir 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 Consumir 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 Colheita 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 Discussão 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 Distante 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 Curva Curva Que vale Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Inimigo 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 Ignorar 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 чис Trata Transbordar dismissão could Extinguir Ex Inimigo добав mention that i o Colheita Colheita Discussão Discussão Plástico 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 Nacionalidade 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 Experiência 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 Solução 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 Derramar 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 Piorar 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 Recuperar 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 Dialeto 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 Amirante 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 Poucos 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 Plástico Plástico Nacionalidade Nacionalidade Experiência 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 Solução 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 Derramar Derramar Departamento Piorar Exburized Presiberante Desiment клum F20 Conex Diferente Almirante Poukos Coupa Coupa Órgão 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 Fundida 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 Câncer 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 Falar 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 Passar 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 Nervoso 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 Mudança 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 Transporte 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 Grato 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 Culpa Culpa Órgão Órgão Fundida 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 Câncer Câncer Falar Falar Passar 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 Transporte, grato, grato, travessura, 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 travessura. Prospectar, 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 intragir, intragir, intragir. Irritar, irritar, irritar. Irritar, ética, ética, ética. Se aposentar, se aposentar, se aposentar, se aposentar. Pionero, pionero, pionero. Permitir, 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 permitir. Providência. 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 Felicitar. 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 Travessura. Travessura. Prospectar. Prospectar. Intragir. Intragir. Irritar. Irritar. Ética. Ética. Se aposentar. Se aposentar. Pioneiro. Pioneiro. Permitir. Permitir. Providência. Felicitar. Felicitar. Fantasma. 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 Idênticum 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 Humanidade 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 Triunfun 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 Especular 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 Eleção 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 Referir 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 Gênio 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 Acusação 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 documento 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 Fantasma Fantasma Idêntico Idêntico Humanidade Humanidade Triunfum Triunfo Especular Especular Eleição Eleição Referir Referir Gênio Acusação Acusação Documento Documento Trabalho 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 Ponoso Trabalho Ponoso Trabalho Ponoso Leolar Violar 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 Brisa 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 Esconder 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 Mistura 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 Supremo 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 Absorver 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 Tato 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 Opor 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 Instrução 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 Trabalho Punoso Violar Violar Brisa Brisa Esconder 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 Mistura Mistura Supremo Supremo Absorver 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 Tato 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 Opor Opor Instrução Instrução Encarnar-se 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 Continuar 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 Conselho 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 A informação A informação A informação A informação A informação Elementar 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 Acordado 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 Temporada 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 Traço Refúgio 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 Vieta 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 Encarnar Encarnar Continuar Continuar Conselho Conselho Informação Informação Elementar Elementar Acordado Temporada 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 Traço Traço Refúgio 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 Dieta Dieta Emancipar 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 Educação 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 Primitivo 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 Isolar 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 Perturbar 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 Indústria 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 Ignorância 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 Produtos 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 Resultado 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 Emancipar Emancipar Dor Dor Educação Educação Primitivo 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 Isolar Isolar Perturbar Perturbar Indústria Indústria Ignorância 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 Produtos Produtos Resultado Resultado Empresa 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 Diário 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 Derivar 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 Frágil 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 Is it Is it Is it Aplauso 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Cooperação 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 depender depender estrutura 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 empresa empresa diário diário derivar derivar frágil frágil visite visite aplauso aplauso bem feito tudo bem feito tudo cooperação cooperação depender depender estrutura 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 aproveitar 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 mudança mudem 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 dominar 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 cultar 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 orácul 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 aluguel 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 enfeite 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 minucioso 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 vácuo 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 implemento 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 aproveitar aproveitar dominar 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 ocultar ocultar orácul 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 aluguel 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 enfeite 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 minucioso Minucioso Vácuo Vácuo Implemento Implemento Aconselhar 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 Orientação 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 Herói 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 União 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 Compaixão 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 Orador 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 Cepinha 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 Intrincado 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 Examinar 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 Aconselhar Aconselhar Orientação Orientação Herói Acalmar 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 União 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 Compaixão 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 Orador Orador Cepinha 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 Intrincado 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 Examinar 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 Realizar 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 Consequência 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 Total 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 Comum 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 Gravidade 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 Ocorrer 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 Geometria 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 Aprender Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Autor 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 Realizar Realizar Consequência Consequência Total Total Comum Comum Gravidade Gravidade Ocorrer Ocorrer Geometria Geometria Prender 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 Meio ambiente Meio ambiente Autor Autor Adquirir 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 Incapacidade 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 Conferência 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 Sensato 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 Microscópio 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 Componente 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 Empurrar 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 Imitação 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 Melhorar 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 Suborno 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 Adquirir Adquirir Incapacidade Incapacidade Conferência 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 Sensato Sensato Microscópio Microscópio Componente 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 Empurrar 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 Imitação Imitação Melhorar 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 Suborno 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 Convencer 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 Guarda 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 Perdão 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Perfissão 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 Suportar 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 Aversícum 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 Lidar com Lidar com Lidar com Antecessor 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 Acidente 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 Convencer Convencer Guarda Perdão Perdão Esboço Projeto Esboço Projeto Perfissão Perfissão Suportar Suportar Versículo Versículo Lidar com Lidar com Antecessor Antecessor Acidente Acidente Esplêndido 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 Assentimento 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 Equador 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 Irejo Irejo Adolescência 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 Estante 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 Absoluto 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 Confiança 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 Sim Absoluto Sließlich De Futuro. Esplêndido. Esplêndido. Assentimento. Assentimento. Equador. Equador. Herange. Herange. Adolescência. Adolescência. Estante. Estante. Absoluto. Absoluto. Confiança. Confiança. Sólido. Sólido. Futuro. Futuro. Física. 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 Efeito. 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 Credo. 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 Paciente. 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 Reputação. 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 Obstáculo. 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 Frequentemente. 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 Herdeiro. 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 Herdeiro Brigo 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 Crueldade 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 Física Física Efeito Efeito Credo Credo Paciente Paciente Reputação Reputação Obstáculo Obstáculo Frequentemente Frequentemente Herdeiro Herdeiro Perigo 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 Crueldade Crueldade Eficiência 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 Ameaça 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 Pedestre 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 Disciplina 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 Higiene 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 Profundo 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 Abstrato 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 Independente 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 Eficiência Eficiência Enigma Enigma Ameaça Ameaça Pedestre Pedestre Disciplina Disciplina Higiene Higiene Profundo Profundo Tor Tor Abstrato Abstrato Independente Independente Cimeira 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 Juramento 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 Posteridade 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 Pista 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 Rulance 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 Relance Relance Destrutivo 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista botão, 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 citar, 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 citar. Meios de subsistência, cimeira, cimeira, juramento. Posteridade. Pista. Pista. Relance. Relance. Destrutivo. Destrutivo. Ponto de vista. Ponto de vista. Botão. Botão. Citar. Citar. Meios de subsistência. Hospitalidade. 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 Semente. 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 Cobertura Silencioso 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 Persuadir 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 Considerar 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 Partem 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 Pobreza 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 Ponte 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 Hospitalidade Hospitalidade Semelhante 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 Cobertura Cobertura Silencioso 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 Persuadir 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 Considerar 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 Partem 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 Pobreza Música Pobreza Ekuência Ponte Ponte Quielturidade Paso Largo QueNY Ponte Passo largo. Passo largo. Passo largo. Desprezar. 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 Nervo. 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 Responsável. 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 Entrompeer. 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 Mere. Mere. Maré. Maré. Meção. Meção. Menção Menção Tenir 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Frase 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 Passo largo Passo largo Desprezar Desprezar Nervo Nervo Responsável Responsável Interromper Interromper Maré Maré Menção Menção Tenir 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 Com um ouro Com um ouro Frase Frase Extrair 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 Apertar 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 Reino 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 A figura A figura A figura A figura Cuspir-se 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 Miséria 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 Cercar 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 Atitude 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 Reforçar 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 Delete 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 Extrair Extrair Apertar 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 Reino 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 A figura A figura Cuspir-se 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 Atitude Reforçar Reforçar Deleite Deleite Tensão 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 Estabelecer 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 Absurdo 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 Limora 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 Calças 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 Expressão 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 universidade 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 campanha 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 Puro 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Tensão Tensão Estabelecer Estabelecer Absurdo Absurdo Limora Limora Calças Calças Expressão Expressão Universidade Universidade Campanha Campanha Puro Puro Em geral Em geral Em geral Época 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 Inspirar 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 Recusar Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Ocasião 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 Fiel 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 Identificar 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 Em breve Em breve Reação 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 Maduro 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 Época Época Inspirar 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 Recusar 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Ocasião Ocasião Recordinar Acima Fiel 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 Identificar Entificar Identificar 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 P 엉 Em breve, em breve, reação, reação, maduro, maduro, epidemia, 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 epid Prémio 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 Fluido 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 Movilha 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 Prefácio 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 Passatempo 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 Murchar Imigrante 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 Testemunha 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 Epidemia Epidemia Pecado Pecado Premium Premium Fluido Fluido Mobília Mobília Prefácio Prefácio Passatempo 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 Murchar Murchar Imigrante 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 Testemunha Testemunha Contenda 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 Carpinto Carpintairo 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 Guardo Armação Armação, quadro Armação, quadro Armação, quadro Armação, colaborar, colaborar, colaborar. Transparente Vergonha 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 Racional 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 Brilhante 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 Modificar 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 Contra 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 Contenda Contenda Carpinteiro Carpinteiro Quadro Armação Quadro Armação Colaborar Colaborar Transparente Transparente Vergonha Vergonha Racional Racional Brilhante Brilhante Modificar Modificar Contra 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 Tropeçar 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 Excelente 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 Finança 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 Ocupação 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 Estatura 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 Exagerar 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 Participar 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 Alimentação 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 Garagem Construir 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 Tropeçar Tropeçar Excelente Excelente Finança Finança Ocupação Ocupação Estatura Estatura Exagerar Exagerar Participar Participar Alimentação Alimentação Garagem 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 Construir Construir Rigoroso 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 Aceitar 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 Tumelo 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 Temperança 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 Algebra 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 Impressionante 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 Feroz Piedade 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 Sinal Sinal Terra 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 Rigoroso Rigoroso Aceitar Aceitar Tumelo Tumelo Temperança Temperança Algebra Algebra Impressionante Impressionante Feroz Feroz Piedade 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 Desculpa. Desculpa. Certificaste pequê? Certificaste pequê? Certificaste pequê? Certificaste pequê? corredor 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 compra 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 Obre prima Obre prima Obre prima Obre prima Enerquia 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 Anarquia Pontual 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 Orgulhoso 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 Facilmente 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 Descer 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 Desculpa Desculpa Certificaste Pequi Certificaste Pequi Corredor Corredor Compra Compra Obre prima 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 Orgulhoso. Facilmente. Facilmente. Descer. Descer. Satisfazer. 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 Decair. 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 Conectar. 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 Descendência. 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 Oceano. 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 Prostimento. 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 Procedimento. Procedimento. Começar. 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 Pessageiro. 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 Compactar. 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 Potencial. 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 Satisfazer. Satisfazer. Decair. 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 Conectar. Descendência. Descendência. Oceano. Oceano. Procedimento. Procedimento. Começar. Começar. Pessageiro. 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 Compactar. 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 Potencial. 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 Esvaziar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Gerir 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 Temperamento 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 Definhar 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 Comparar 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 Oficial 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 Superar 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 Beneficio 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 Desistir 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 Esvaziar 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 O suficiente O suficiente Gerir Gerir Temperamento Temperamento Definhar Definhar Comparar Comparar Oficial Oficial Supurar Supurar Benefício Benefício Desistir Desistir Renda 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 Falácia 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 Satélite 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 Converter 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Argumento 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 Apreciar 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 Pergão 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 Intável 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 Fritar 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 Renda Renda Falácia Falácia Satélite Satélite Converter Converter Ao longo Ao longo Argumento Argumento Apreciar Apreciar Pergão 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 Estilo, 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 proteger, 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 manter. Manter, manter, manter. Durável, 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 durável. Peculiaridade 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 Capacete 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 Habitares 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 Maravilha 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 Meia-noite 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 Florecer 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 Estilo Estilo Proteger Proteger Manter Manter Durável Durável Peculiaridade 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 Capacete Capacete Habitar Habitar Maravilha 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 Meia-noite 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 Florecer Florecer Des Ofender 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 Estado Chegada 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 Residente 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 Externo 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 Maravilhoso 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 Falta 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 Estada 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 Biologia 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 Reforma 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 Ofender Ofender Estado Estado Chegada Chegada Residente Externo Externo Maravilhoso Maravilhoso Falta Falta Estada Estada Biologia Biologia Reforma Permissão 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 Palha 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 Merito 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 Voto 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 Selecionar Política 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 Apagar Pedido 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 Química 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 Oportunidade 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 Permissão Permissão Palha Palha Mérito Mérito Voto Voto Selecionar Selecionar Política Política Apagar 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 Pedido Pedido Química Química Oportunidade 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 Abertura